Já que essa foi a semana da Raiatona, eu resolvi responder a tag sobre a Raiatona. Achei o mais interessante, foi uma proposta pela estante alada que chama Raiat Literário. Vou colocar o link, todas as perguntas estão na descrição. Vou responder aqui rapidinho. São poucas perguntas. A primeira é Rainha da Pipoca. Um livro com um personagem feminino que você acha o máximo? Eu estou lendo as Crônicas Lunares, que é a saga, e eu gostei muito de ler o Leurocinder. Gostei muito da personagem, da releitura. Gosto muito de recontagem de contos de fadas. E eu achei muito interessante essa mistura de ficção científica com contos de fadas. Ficou muito legal. E ficou uma personagem forte. Ela tem um envolvimento emocional, sim. Tem seus medos, seus anseios. Mas é uma menina que tem atitude, vai pra frente, procurar as coisas, procurar resolver, ajudar as outras pessoas. Então, assim, achei que ficou bem resolvida. 2. Rei do Amendoim. Um livro com um personagem masculino que você acha o máximo? Ah, eu fiquei muito assim, na hora de responder essa. Porque não teve, assim, uns personagens muito, 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 muito marcantes. Mas esse ano, acho que um livro que eu gostei muito foi do livro Quarto. Assim, eu gostei muito do garotinho, da... a ótica dele como criança. Ele cuidando da mãe dele. Ele tem os medos dele, né? Infantize. Realmente, o desconhecimento do mundo, né? Acho que foi um livro que me marcou bastante. Não pensei... não consegui pensar em nenhum adulto, assim, muito sensacional. Nos livros que eu li esse ano. 3. Olha a chuva. Já passou. Um livro que você não gostou tanto, que somente não deixa molhar, porque pretende dar uma segunda chance. Eu li o livro A Escolha. No começo desse ano, não gostei. É o livro do Nicholas Sparks. Eu, praticamente, não vou reler. Mas eu já falei que eu quero ler algum outro livro dele em inglês, pra ver se eu acho alguma coisa melhor. E, de preferência, algum que já tenha sido baseado em algum livro, algum filme que eu já... que baseio em algum filme que eu já assisti. Pra ver se eu acho tão legal quanto eu gostei do filme. Eu não sei. Por enquanto, não. Não é minha prioridade. 4. Bandeirinhas coloridas. Um livro com uma capa com muitas cores. Como eu leio no Kindle, a maioria dos meus livros, ficam assim. Então, não me veio nenhum assim, muito, muito, muito. Eu pensei que no Hibisco Rouge, que eu tenho a capa vermelha, com uns tons de azul. Esse aí não é tão colorido quanto eu queria, né? Mas não me veio em mente nenhum multicor, né? 5. Olha a cobra. É mentira. Um livro que te faz sentir medo, mas não muito. Eu não leio, eu costumo ler livro de terror. Esse ano eu tô fazendo, vou fazer, né? O exercício tá nas minhas metas, nesse sentido. E eu li no ano passado um que eu achei muito interessante. Não é super terror, mas tem aquele toquezinho, né? De sustinho. Que é o boneca de osso, da Holy Black, que eu recomendo muito, muito. É um infantil juvenil, mas é muito bom. Gostei bastante. E tem uma pitadinha, assim, de terror, mas nada horrível, não. Muito bom. 6. Quitutes da Roça. Um personagem que faz comidas deliciosas. Ai, eu fiquei com muita vontade das comidas que ele tava fazendo quando eu li o Projeto Rose. O personagem Tom, ele cozinha muito bem. Ele tem uma rotina muito simples de alimentação, mas ele faz pratos espetaculares, sim. Todos os dias da semana, nos mesmos dias, todas as vezes. Toda segunda-feira ele come a mesma coisa. Mas são coisas muito caprichatas. Muito interessante. Toda vez toda a mesma coisa, toda a mesma coisa. Então, eu fiquei numa tentação. 7. 7. Kanjika. Um livro doce que você recomenda. Já falei mil vezes, ou já falando dele, que é um livro extraordinário. Acho que esse livro é um amor, assim. É aquele, assim, de abraçar o coração mesmo. Muito, 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 muito fofo. 8. Casamento na Rosa. Livro que você torceu o tempo todo para que os personagens ficassem juntos. Ai, um livro que eu li razoavelmente recente foi O Como Eu Era Antes de Você. E eu tava torcendo por ter mais romances no livro. Pra realmente ficar junto, pra superar algum problema. Um problema que não teria fim, né? Mas, pra eles poderem viver além mesmo com o problema, né? 9. Barraca do Vejo. Um Livro Romântico. Em breve vai ter vídeo aqui no canal sobre o livro Eleonore Park. Eu já tinha lido Fangirl, já fiz um vídeo sobre ele. E eu não curti muito, achei muito fraquinho, muito chatinho. Mas o Eleonore Park eu achei muito fofinho o romance dele se desenvolvendo. Achei muito gracinho. Muito bonitinho. E a última pergunta é Balancer. Um personagem com muitos altos e baixos, geralmente na hora. Eu não lembro o nome do personagem, mas é o rapaz principal, né? Do livro Por Lugares Incríveis. da Jennifer Niven. Realmente, o garoto tem momentos que ele tá super eufórico. Tem uns momentos que ele tá numa bad, assim, terrível. Ele fica, né? Super empolgado no momento. Depois, super deprê. E ele todinho. Realmente, esse altos e baixos. E vem na mente direto. Então, essa foi a tag real literária. Achei muito legal. Adoro o canal do Estante Alado. É uma fofa. Espero que vocês também respondam. Continue acompanhando os próximos vídeos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.